Estamos tendo uma onda de concursos de tribunais com um edital saindo atrás do outro. E aí, praticamente todos os dias alguém me pergunta, Guilherme, dá pra conciliar esse tribunal com aquele? Eu posso estudar ao mesmo tempo pra um TJ, TRT, TRE ou TRF pra aumentar as minhas chances de passar? Por isso eu decidi gravar esse vídeo em que eu vou falar pra você a minha opinião sincera sobre isso. Então, se você tá pensando em emprestar mais de um concurso de tribunal e quer saber se dá pra conciliar ou não, já clica aí no joinha, já deixa o like e, é claro, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu era um concurseiro da área de tribunais e, na minha época, eu tentei conciliar o concurso do TRF2 com o do TJMG. E no final do vídeo eu vou falar pra você qual que foi o resultado. Mas antes eu já vou responder aqui a pergunta que não quer calar. Com tantas boas oportunidades saindo na área de tribunais, dá pra conciliar mais de um edital pra aumentar as chances de passar? A resposta é depende. Depende de quem, Guilherme? Depende se você é um concurseiro iniciante ou se já tá em um nível mais avançado. Vamos lá. Se você tá começando agora do zero a estudar pra concurso de tribunais e já quer conciliar aí mais de um edital, o que eu posso te dizer é o seguinte. Porra, tá de sacanagem comigo? Quando você é iniciante, estudar um edital já é foda. Agora, imagina estudar dois ou até mais do que isso. Não dá. Quando você estuda pra um concurso, você já tem que sair do zero ali e dominar, conseguir dominar oito, dez matérias de um edital. Agora, se você tenta conciliar, você tem que acrescentar as matérias que são diferentes. E aí, você pode ter que estudar quinze ou até mais matérias ao mesmo tempo. E aí, você vai levar um tempo muito grande pra poder se aprofundar nessas matérias, atingir um nível avançado nessas matérias. E o pior, você corre sérios riscos de acabar se perdendo. E aí, você não vai conseguir ficar bom em nenhuma dessas matérias. E o resultado é que você pode ser reprovado aí em todos os concursos que você tentar conciliar. Ah, Guilherme, mas eu quero aproveitar as oportunidades que estão saindo. Eu quero prestar mais de um concurso, conciliar mais de um edital, pra aumentar as minhas chances de passar. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que você vai diminuir as suas chances de ser aprovado por falta de foco. Você vai acabar se perdendo aí no meio do caminho. E pode acabar não passando em nada. Por isso, se você tá nessa fase aí, iniciante, a minha recomendação é tenha foco. Escolha um edital. Tenha foco nas matérias desse edital. Aí sim, você vai conseguir atingir o nível de conhecimento necessário para a sua aprovação. E vai estar aumentando as suas chances de ser aprovado em um tribunal. Agora, se você já tem experiência na área de tribunais, já tá acostumado a estudar as matérias, já tem uma boa bagagem aí de conhecimento, já tá em um nível mais avançado, aí sim, vale a pena você conciliar. Porque, nesse caso, você vai aumentar as suas chances de passar. Em vez de apostar todas as suas fichas em um único concurso, não. Você vai lá e presta mais de um, com chances reais de ser aprovado. Mas, ainda assim, que você já esteja num nível avançado, você vai precisar também ter tempo disponível para estudar uma porrada de matéria diferente ao mesmo tempo. E também vai precisar de um bom planejamento, uma boa organização. Se você cumprir esses requisitos, aí sim, você pode conciliar que você vai estar aumentando as suas chances de ser aprovado em um tribunal. E aí, com o tempo, você vai colocando seu nome em várias listas de aprovados. E vai chegar o momento em que você vai ter que escolher em qual tribunal você vai querer tomar posse. Beleza, Guilherme. E agora me fala aí como foi a sua experiência quando você tentou conciliar o concurso do TRF2 com o concurso do TJMG. Vamos lá. Naquela época, saíram dois editais ao mesmo tempo. TRF2 e TJMG. E eu decidi prestar para o cargo de analista judiciário. Falei, vou conciliar esses dois concursos e vou tentar passar nos dois. E aí, a prova do TRF2 iria acontecer primeiro. O que eu decidi? Falei, vou focar totalmente no edital do TRF2 neste momento. Porque é um edital mais amplo do TJMG, um pouco mais complexo. E boa parte do conteúdo que seria cobrado no TJMG também estava ali no edital do TRF2. Então, ao estudar para o TRF2, eu estarei estudando também a maior parte do conteúdo que seria cobrado no TJMG. Então, eu falei, vou focar totalmente no TRF2 e foi o que eu fiz. Aí, fiz a prova lá do TRF2. No dia seguinte, ó, virei a chave totalmente para o TJMG. O que eu fiz nessa reta final do TJMG? Eu tinha pouco menos de um mês de estudo pela frente, tá? O intervalo entre a prova do TRF2 e do TJMG seria de pouco menos de um mês. Nessa reta final, eu me preocupei em estudar o conteúdo novo que seria cobrado no edital do TJMG e que eu ainda não tinha estudado lá quando me prepararei para o TRF2. Então, estudei conteúdo novo e também fiquei resolvendo uma porrada, uma porrada mesmo de questões para poder revisar o conteúdo que eu já tinha estudado lá para o TRF2, que também seria caído no TJMG. Fiquei revisando aí, resolvendo muitas questões, principalmente aí da banca organizadora do TJMG. E deu certo, tá? Consegui aí ser aprovado e nomeado nesses dois concursos para o cargo de analista judiciário. Mas é porque eu era o pãozão, o cara inteligente pra caramba, não. Nada disso. É porque eu já tinha experiência, já estava em um nível mais avançado, já era velho de guerra aí na área de tribunais. Inclusive, eu já tinha sido aprovado em um tribunal. Eu já tinha passado no TJMG para um cargo de nível médio, para oficial judiciário, já estava exercendo esse cargo. E lá no TJMG a jornada é de seis horas diárias. E isso me possibilitava o quê? Tempo livre para estudar. E lembra que esse é um dos requisitos que eu falei para você conciliar? Tem que ter tempo para estudar uma porrada de matéria? Então, eu tinha esse tempo livre. Além disso, já tinha experiência, já vim estudando há alguns anos aí. Porque depois que eu passei no TJMG para nível médio, eu passei alguns anos depois estudando. Eu não me acomodei. Falei, vou continuar estudando agora para nível superior, para analista judiciário. Então, continuei estudando depois há alguns anos, nos anos seguintes. E aí, eu fui adquirindo bagagem, conhecimento, experiência e atingi um nível mais avançado. E foi por isso que eu consegui me planejar, me organizar e fui aprovado e nomeado nesses dois concursos. Então, a minha recomendação para você é, está em um nível iniciante, está começando agora, ainda não tem experiência? Foca em um edital, em um tribunal que você vai aumentar muito as suas chances de passar. Por outro lado, já tem bagagem, conhecimento, experiência, já está em um nível avançado? Vale sim a pena você conciliar, porque você não vai apostar todas as fichas em um único tribunal, não. Você vai aumentar as suas chances de passar ao conciliar mais de um edital, desde que você, é claro, tenha tempo, organização e planejamento. Beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e se ajudou. Peço que você também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.